E além desse evento da FICAT em Andradina, eu tenho uma outra dica bem legal pra você. Em Araçatuba vai começar o 11º Boteco Legal. O evento de iniciativa da Prefeitura faz parte do Festival Gastronômico da Cidade. Bares e restaurantes que quiserem participar já podem se inscrever. Deixa eu voltar então a falar com o Lucas Piccolo, que tem as informações pra gente. Lucas, até quando o pessoal então pode fazer a inscrição pra participar? Olá Rodolfo, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de outubro pelo site www.aracatuba.sp.gov.br barra turismo. Lá então na aba de inscrição, os interessados devem preencher as informações certinhas e também deixar ali indicado qual prato que o estabelecimento de cada um vai querer participar então do evento. Depois que os prazos de inscrições se encerrarem lá no dia 29, uma banca vai passar por cada estabelecimento que participou então dessas inscrições para analisar e julgar os pratos. E aí no dia 26 de novembro, essa banca então vai divulgar os resultados de quais os estabelecimentos e quais os pratos que foram para a fase final desse evento aqui na cidade de Aracatuba. A fase final do evento se chama A Saideira, vai ser realizada lá na Praça Olímpica da cidade que fica ali pertinho do estádio municipal Ademar de Barros e ali vai ter todo um público, claro, vai ter a banca também que vai julgar quais são os melhores pratos e também vai definir o campeão dessa edição do festival Boteco Legal. Décima primeira edição na cidade de Aracatuba. Ainda não tem uma data específica que vai acontecer essas finais, vai acontecer a saideira do evento, mas a Prefeitura de Aracatuba já anunciou que vai ser no dia 26 de novembro que vai ser divulgado os finalistas então da competição. Você que tem interesse, tem o seu bar, seu boteco, quer participar com o seu prato, basta se inscrever no portal. Vou repetir, www.aracatuba.sp.gov.br barra turismo. Um ótimo evento aqui para divulgar a culinária da nossa região. Rodolfo. Ô Lucas, eu não tenho bar nem restaurante, mas eu gostaria de participar como jurado. Imagina só, poder degustar todas essas delícias dos bares e restaurantes de Aracatuba. Quem sabe o pessoal convida a gente que dá SBT para se tornar um jurado também, né? Valeu, meu querido, obrigado pelas suas informações aí. Então até o dia 29 o pessoal pode se inscrever para participar também do Boteco Legal. Tchau, Lucas!